Macá vai ser uma das responsáveis por afastar Roboão ainda mais de Deus nos próximos capítulos da novela Reis. Ela vai se irritar bastante quando o filho de Salomão afirmar que quer consertar seus erros, afirmando que ele está sendo influenciado por mala arte. Jeroboão vai ser amaldiçoado por permitir a idolatria, o culto a divindades politeístas, dentro de seu território. Ele e seus filhos não vão prosperar no trono, sofrendo um golpe de estado exatamente como vai fazer com Roboão. Macá também já apareceu como a rainha-mãe do reino de Judá nas cenas em preto e branco, em que é apresentada como a nova narradora da série. Ela conta a história de seu marido para o neto, o rei Asas. Asas foi punido pela sua soberba com uma doença que comprometeu os seus pés, deixando o reino nas mãos da avó.